Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e esse de hoje é apenas um esclarecimento rápido a respeito de uma ferramenta que nós mostramos aqui no vídeo, a confecção dela, todo o passo a passo. É uma ferramenta exclusiva do nosso canal, a qual nós deixamos as explicações e a demonstração para você que quer fazer uma ferramenta dessa para transportar qualquer tipo de bloco, que seja bloco estrutural, bloco vazado ou bloco de vedação. No caso, bloco desse tipo aqui, ele é 14 por 18 por 38 ou que seja 39. Enfim, algumas pessoas nos perguntaram se é possível usar a mesma ferramenta para transportar tijolos. Como eu expliquei no vídeo anterior, nós deixamos essa parte maior, porque assim tem condições de você fazer a regulagem de acordo com o tamanho do bloco que você quer transportar ou também a quantidade de tijolos que você quer pegar. No tamanho que nós deixamos aqui, você pode transportar blocos desse tamanho aqui, que no caso é o bloco de 38 ou 39 centímetros que você transporta normalmente. Então, nesse tamanho, você transporta até 4 tijolos. Vou fazer a pega aqui, ó, para vocês verem. Ó, com esse tamanho aqui, dá para você transportar até 4 tijolos tranquilamente. Mas se você quiser aumentar a quantidade de tijolos a pegar, você vai desparafusar. Aqui, ó, tirar esse parafuso do local, esse parafuso e fazer uma nova furação em um outro local para assim aumentar a quantidade de tijolos que você quer pegar. De acordo com o tanto que você aumentar aqui, seja 2 centímetros, 4 centímetros ou até mesmo 5 centímetros, o máximo que você puder aumentar aqui, vai dar para você pegar uma quantidade de até 7 tijolos tranquilamente. Ok, pessoal? Então, é apenas essa explicação aí. Aqui, ó, um bloco. Ele está com o fundo para cima. Você pode transportar, ó. Normal, levar para colocar na linha e assim por diante. O bloco estrutural não é diferente, sem esforço nenhum. Me perguntaram também se é necessário fazer duas ferramentas dessas. Isso vai depender do seu trabalho aí. Se você quer confeccionar duas, melhor ainda. Você vai trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo transportando tijolos ou bloco em uma mão e também na outra. Ok, pessoal? E é isso aí. Caso você queira ver todo o passo a passo de como nós confeccionamos essa ferramenta, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais essas explicações. Se gostou, deixe o seu joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri